Olha ali, aquela ali, onde a gente ia pra nossa casa, Mercado Tia Ana, padaria. Lembram? Aqui, ó, semáforo que vinha lá da rodovia. Agora nós vamos ali passar na Barra Sul. Barra Sul. E pra lá é a Barra Sul. Lá onde tem a passarela, é a Barra Sul pra lá. Aqui é pra trás, aqui é pra trás, aqui é pra trás, aqui é pra trás, aqui é assim, pra trás um pouquinho. Aqui tem o Big. Ali atrás desse prédio grande, tem o, como é que fala? O Aquário, ali atrás. Eu já vi, nós íamos lá da rodovia, o Aquário. A rua onde a gente saía pra caminhar, né amor? Sim, meu bem. Passa lá na Marina. Por aqui. Sempre é bom relembrar esses momentos que passamos aqui no Balneário Camboriú. Esses prédios aqui, ó. Esses prédios aqui, em construção. Tava tudo em construção. Aqui é onde a gente caminhava, tá de cá. Ó o tamanzinho do prédio. Ó, 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 ó. Opa, quase que eu não pego. Quase da minha altura. Quase da minha altura esse prédio aí, viu? É, gente. Só pra falar que nós estamos aqui em Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú. Estamos de passagem. Porcaria de Balneário Camboriú. Isso aqui é uma porcaria. É um desastre isso aqui. Quem vive longe dele. Pra quem vive longe dele. A gente não vinha aqui nem pra passear. Mas depois que a gente veio e morou um pouco, aí o aquário não pegou direito. Porque patraiou. Deu uma patraiada ali. E nós estamos trabalhando, tá, gente? A gente tá trabalhando, tá? Aqui foi só um desvizinho da rota. É, a gente fez um contato agora lá em Itapema. No Comprão. No Coque. Atacado. E plantamos uma sementinha lá pra ver o que vai acontecer. Olha o prédio da FG. Mas, tamo aí. Firme na parada. Tivemos em Curitiba fazer outras coisas. Mas isso deixa pra lá. Deixa a coisa acontecer. Quem que foi em Curitiba? Quem que foi? Tivemos em Curitiba lá. Passeando um pouco também em Curitiba. Inclusive queremos agradecer o Devani. A Vilma. Douglas, Danilo. O pessoal de Curitiba que nos... Forneceu pra gente o acampamento lá em... Em São José dos Piais, né? Obrigado a Devani, a Vilma, né? O Douglas. Danilo, né? Doguinha, Doguinha. Danilinho. O Douglas da Jéssica, tá? O Douglas da Jéssica. E assim é a vida, né? Olha. Vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Não sei por que a gente tá impedindo. Ó. Esse aqui é o mais alto, ó. Desse lado aqui já começa... Ah, Devani, ia dar a impedir os negócios. Ah, será que nós não vamos passar lá na passarela? Vamos passar, pessoal. Aqui tá impedido ali, eles tão fazendo... Transportando um negócio ali, ó. Pelo jeito vai entrar onde aquele negócio tá construído. Gente, olha o tamanho disso. Quer ver? Vou tentar de novo. Vamos ver. Caramba. Aí. Não é pra qualquer um, não. Dá até medo. Olha lá, o cara tá montando um negócio ali. O que ele vai fazer com aquele barato lá? Acho que eu vou dar um... Pelo jeito, bora lá. Olha lá, aquele tratorzinho lá que tá atrapalhando o nosso trânsito aqui. A passarela. E esse tratorzinho aí, ó. Olha a Vando, velho. Ah, esse é o... É do Luciano Hang, meu irmão gêmeo. Olha lá, a passarela. A passarela, a passarela, a passarela. Ficou bonita lá, ó. Ficou? Ficou bela. E aqui é a Marina, ó. Esse barquinho da Maria Praga. Deve ter algum por aí. A Xuxa também deve ter. E só pra avisar vocês, é o seguinte. Nós estamos em pleno coronavírus. Só que nós estamos em casa, ok? Nós estamos em casa. Pode mostrar bem a nossa casa aqui pra eles. Como diz, lá nos Estados Unidos... Nós estamos em casa. Cresceu 33% a venda de... A venda e aluguel, né? A venda e o aluguel de... Motorhomes. Motorhomes. Porque eles querem passear, sair, não sabem como. E de motorhome eles estão...